E porque este é um tema difícil até para adultos, seguramente que é ainda mais complicado abordá-lo com crianças. Contar a verdade, adaptar o discurso e controlar o acesso à informação são alguns dos conceitos. Falar ou não falar com as crianças sobre a guerra. Este é um assunto difícil de explicar e são muitos os pais e professores que não sabem como abordar o tema. Para Marta Calado, psicoterapeuta, o adulto deve preparar-se antes de iniciar o diálogo. É importante fazer aqui uma triagem de algumas fontes de informação que sejam imparciais, para que de facto se sinta capaz de responder com confiança, com notícias que sejam corretas e atualizadas. Porque a verdade é que os jovens vão estar durante algum tempo aqui a fazer perguntas e assim promovemos este nível de segurança e de confiança do adulto. O acesso à informação deve ser feito em conjunto, com o objetivo de o adulto perceber de que forma poderá estar a criança a assimilar a quantidade de notícias a que está a ser exposta, ajudando assim na forma como os sentimentos e emoções do menor poderão estar a ser afetados. Para a psicoterapeuta é fundamental adaptar o discurso à faixa etária e contar sempre a verdade. Contudo, o acesso à informação deve ser feito de forma controlada. Não estarem constantemente expostos a essas notícias. Portanto, haver aqui uma restrição porque, ao fim e ao cabo, poderíamos estar sujeitos também a uma modelagem de comportamento. As crianças podem se tornar mais irritadiças, podem se tornar mais agressivas, mais tensas, mais nervosas. Existe perturbar também aqui a concentração, o sono. E, portanto, há crianças que são realmente mais ansiosas, ainda estão mais tensas fruto de tudo isto que viveram com a pandemia. E, portanto, temos que optar por mediar muito mais o discurso, a forma como transmitimos, as palavras que utilizamos, os exemplos que damos. A forma como vamos desconstruir muitas das notícias que são absorvidas, que ouviram na escola, junto de colegas, algum vídeo que viram no telemóvel do colega. Marta Calato sugere ainda aos pais ou professores que expliquem a importância de, no meio da guerra, existir um lado que está à procura da paz. O que é importante é nós passarmos a mensagem que existem pessoas importantes que estão a promover a paz, a defesa, a procurar fazer o bem, a investir naquilo que é o concílio, o diálogo, um acordo, respeitando os direitos de todos. E isto não significa estarmos passivos. Podemos continuar a viver a nossa vida, não é uma atitude de desistência. Estamos a lutar mesmo pela justiça, podemos incitar os mais novos a realmente fazerem um desenho, promotor da paz, ou realmente ajudarem no movimento de solidariedade, que é uma forma em que eles se sintam envolvidos também na procura do bem e da paz. A psicoterapeuta pede que as rotinas agora reconquistadas após dois anos de pandemia em Portugal sejam mantidas em prol da saúde mental das crianças que, em muitos casos, ainda estão a recuperar de dificuldades psicológicas como pensamentos obsessivos, ansiedade social ou dificuldades escolares.